Mais de 100 pessoas perderam dezenas de milhares de dólares cada uma, depois de uma empresa responsável por um projeto de casas em pré-construção, em Clearview, Ontário, ter entrado em processo de liquidação judicial. A empresa com sede em Richmond Hill entrou em processo de recuperação judicial do projeto em fevereiro. Documentos do tribunal mostram que 117 compradores de casas vão perder cerca de 4 milhões de dólares coletivamente, com alguns indivíduos a perderem até 130 mil dólares. Esta não é a primeira vez que um projeto da Sunrise Homes se torne insolvente e o construtor já admitiu que há anos vende casas sem obter aprovação legal para o vazio. A empresa foi anteriormente acusada de desvio de fundos num projeto em Markham e tem dívidas de dezenas de milhões de dólares relativas a outro projeto em Elmdale, Ontário. Os documentos do tribunal mostram que a Sunrise Acquisitions Incorporation gastou todos os depósitos, o que significa que não está em condições de devolver o dinheiro aos compradores de casas. Tarion, a corporação de garantia provincial, disse que a Sunrise Homes não tinha todas as aprovações necessárias para vender ou construir legalmente a propriedade de Clearview, mas a empresa admitiu que o fez com um risco calculado que ele assumia há anos. A Autoridade Reguladora de Construções de Casas da província disse que foi dado início a uma inspeção mais rigorosa à Sunrise Homes e todas as suas entidades.